Boa tarde, então, a todas e a todos. Nós estamos retomando aqui as atividades da sessão Iconografias Políticas. Essa é a nossa quinta mesa, certo? Bom, quando nós estávamos preparando, assim, a programação da sessão, nós criamos alguns nomes para cada uma das mesas que acabaram não aparecendo na versão final da programação. Essa, especificamente, a gente chamou de Martírios e Histórias, né? Então, nós vamos ter quatro apresentações, agora, começando agora às duas horas, certo? E, enfim, eu acho que essa ideia de martírio, do mártir, né? Uma palavra que vem do grego, que literalmente significa testemunha. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver uma definição mais ou menos assim, né? De alguém que sofre uma perseguição ou é morto por advogar ou se negar a compactuar por uma determinada ideologia. Normalmente, isso é promovido por algum agente externo. E a gente, eu acho que esse é um elemento que, de certa maneira, conecta as comunicações. E, enfim, eu acho que, se a gente pensar no tema geral do coloque, a ideia de artes em tempos sombrios, essa ideia da morte dos personagens que vão ser evocados aqui em todas as comunicações, me parece que faz essa ponte, estabelece essa relação, né? Uma morte evocada de uma maneira mais ou menos explícita, mais ou menos alegorizada. E, se a gente pensar na questão da nossa, assim, no tema da nossa sessão, especificamente, pornografias políticas, como vocês vão ver, a razão desses martírios ou é estritamente política ou está ligada, por exemplo, às políticas de morte contemporâneas que a gente tem aqui no Brasil, certo? A questão da política também vai aparecer na própria circulação, na própria recepção dessas obras, através de agenciamentos específicos. E a ideia, então, é que a gente faz as apresentações e, no final, a gente tem um tempo para debate, para estabelecer os erros, que eu acho que quase, assim, naturalmente vão se apresentar aqui durante a mesa, certo? Eu vou, então, passar diretamente para o nosso primeiro comunicador, o professor Luiz Edgar de Oliveira Costa. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Edgar, certo? Ele é bacharel em desenho e plástica pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em comunicação e semiótica pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Ele foi professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal de Goiás, onde participou da criação da pós-graduação em cultura visual dessa última instituição. E, atualmente, o Edgar é professor de História e Teoria da Arte e coordenador do bacharelado em História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolve pesquisas sobre arte moderna e sua fabulação em historiadores da arte do segundo pós-guerra. O título da comunicação do Edgar é Quase oração e a expressão do sofrimento coletivo enquanto manifestação artística. Eu passo, então, a palavra para você, Edgar, 20 minutos aí para a sua fala. Obrigado, Arthur. Boa tarde. Obrigado também à coordenação da mesa. E é uma satisfação estar aqui, poder fazer essa apresentação da minha comunicação. Eu queria começar esclarecendo algumas coisas, basicamente dizer que... Eu vou ler um pouco do... A minha apresentação vai ser, em parte, lida e, em parte, improvisada, digamos assim, retomando algumas anotações e retomando algumas reflexões que foram feitas e que não resultaram ainda num texto um pouco mais elaborado. Eu gostaria de começar dizendo que a escolha desse tema ou desse objeto... Primeiro, a escolha por parte do CBHA, Arte em Tempos Sombrios, como tema do 41º Colóquio, me pareceu uma oportunidade e uma... Enfim, uma decisão muito acertada e muito propícia em função da época em que a gente está vivendo e da possibilidade de refletir sobre ela ainda dentro do contexto histórico que ela representa. Eu estou comentando isso porque também a escolha que eu fiz do trabalho, ele não tem a ver exatamente com uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, de uma forma mais sistemática. A partir da definição do tema do Colóquio, eu escolhi um tema, escolhi um objeto para poder estudar, para poder falar sobre ele, e é isso que eu vou apresentar para vocês. Em parte, uma reflexão sobre essa ação, quase oração, que eu, então, vou ler um pouquinho para descrever ela inicialmente. Então, li o tema do 41º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, Arte em Tempos Sombrios, como um convite à reflexão sobre posicionamentos diante do mal que atinge o Brasil nos dias de hoje, quando estamos sob o julgo de um governo que pauta violência e o aniquilamento de sua população como prática cotidiana. Para refletir sobre esses posicionamentos, escolhi analisar a primeira parte da ação, quase oração, que ocorreu entre 25 de janeiro e 2 de fevereiro de 2021. Essa primeira parte da ação consistiu na contagem dos, até então, 200 mil mortos pelo Covid no Brasil, número a número, sequencialmente, na voz e imagem de 50 pessoas que se alternaram ininterruptamente em lives no Instagram. A ação começou às 8 horas do dia 25 de janeiro de 2021, quando o Diego Groisman deu início à enumeração das vítimas na primeira live, encerrada 52 minutos e 46 segundos depois, quando Patrícia Rangel enunciou 1.800 mortos por Covid no Brasil. Diego e Patrícia, então, dão lugar a outra dupla em outra live. Vale dizer que o Diego, a Patrícia e a Manoela Cavalinho são os responsáveis, ou aqueles que conceberam essa ação. E assim, quase oração se desenrolou com cada live composta por uma dupla, cada um em sua casa, no seu lugar de isolamento social, enquadrados em primeiro plano, uma espécie de close-up, como de resto é como a gente tem conversado, dado aula nesse período da pandemia, trajando preferencialmente preto e diante de um fundo também preferencialmente neutro, enumerando vítimas. Essa primeira parte da ação foi concluída após 193 horas, com o número de 200 mil mortos. A ideia inicial era de que eles ocupariam cerca de 120 horas para poder contar, para que fosse possível contar essas 200 mil mortes. Quase oração foi reativada outras vezes, contabilizando mais participantes e horas, numa temporalidade sempre superada pelo avanço da pandemia do Covid-19 no Brasil. As lives ressaltam, enquanto forma, a escolha por uma subjetivação relativamente neutralizada, que contrasta com o lugar escolhido para o acontecimento da performance, uma rede social, o Instagram, pouco afeita, digamos, a gravidade do tema que essas lives representam. Nas lives assistimos o esforço pela materialização de um sofrimento coletivo, que é também interrogação sobre a sua concretização, como expressividade artística, interrogação do posicionamento ético e estético do fazer artístico diante da barbárie. Pretendo explorar um pouco dessas interrogações, retomando a questão posta por Adorno, quando ele diz que, abre aspas, escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas. Fecha aspas. Esse é um texto, essa é uma frase, é um trecho que fecha o texto Crítica Cultural e Sociedade, que está publicado no Brasil, no livro Prismas. Essa leitura que eu fiz aqui é basicamente do que eu propus para a comunicação, uma espécie de resumo, portanto. E ela traz essa junção, a ação, quase oração, e essa frase, que é uma frase que foi de 1946, desculpa, de 1949, do Adorno, e que, de certa maneira, pautou muito de reflexões a respeito da arte depois da Segunda Guerra Mundial, e também de uma reflexão sobre a arte, da estética, de um modo geral. Quando eu fui preparar, retomar um pouco o texto, organizar ele, no último momento, ontem à noite, então, para preparar a apresentação da comunicação que eu estou fazendo agora, eu retomei a página do Quase Oração no Instagram. E aí, eu fui, eu abri a minha conta no Instagram, quer dizer, o procedimento é, eu abri a conta no Instagram, e eu digitei Quase Oração e pesquisar. Por favor, Kleber, pode trocar o slide. Desse modo, acessei o lugar onde está a obra. Essa é a página que aparece. Então, talvez seja mais correto dizer que eu tive acesso à página em que a ação aconteceu e onde eu posso recuperá-la, eu posso assisti-la, essa ação que aconteceu no início do ano. Eu capturei a tela do computador, então, para poder mostrar a imagem que aparece aqui no slide. Depois de abrir ou estar no lugar da ação, eu fui rolando a página para baixo e as imagens foram subindo com os vídeos, como mostra o outro slide com a captura dessa tela. Pode, obrigado. Continuei a rolar para baixo a tela e novos vídeos aparecem. Repetir o mesmo movimento, pode passar, Kleber, por favor. Repetir o mesmo movimento até chegar à tela final ou no fim da página. Talvez o mais correto seja dizer até chegar à tela inicial ou o começo da página. Porque é lá, na parte de baixo da página, que estão os primeiros vídeos e as primeiras imagens. Portanto, voltei a esse lugar ontem à noite enquanto revisava o que preparei para falar agora. A sensação de rever as imagens, ela não é boa, não foi boa. Ao olhar essas imagens, que tem um aspecto um pouco contraditório de que a gente, afinal de contas, olha as imagens e não necessariamente a gente assiste às lives, são quase 200 horas de lives, a gente não me parece que seja possível dar conta disso que está produzido, são os depoimentos, é a contagem, enfim, um depoimento através dos números contados. Mas ao olhar essas imagens, ao visualizar essa espécie de representação, vamos dizer assim, do que foi, do que é as mortes pelo Covid no Brasil, em função da forma como a pandemia vem sendo tratada pelo governo federal, olhando essas imagens, a gente sente um certo sofrimento que elas produzem, vamos dizer assim, ou algo próximo disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu fui rolando as imagens, esse movimento me lembrou uma obra que tem uma afinidade, no meu modo de ver, com a ação quase oração. eu estou me referindo ao memorial contra o fascismo do Johan Gers e da Esther Schalev-Gers, esse memorial que foi instalado em Hamburgo em 1986. O memorial, ele consiste numa coluna quadrada com um metro de cada lado e 12 metros de altura. Ela foi coberta com uma camada de chumbo. junto à coluna, o Johan e a Esther colocaram cinzéis para que as pessoas, os espectadores, pudessem escrever ali seus nomes ou uma mensagem, enfim, escrever na superfície da coluna sobre o chumbo uma manifestação, na expectativa de que essa manifestação fosse, obviamente, contra o fascismo. Nem sempre foi assim. Pode passar, por favor, o slide, Kleber? Pode passar o outro, por favor. Ainda mais um. Mais um, por favor. Aqui são as imagens que a gente vê do quase oração. Até então, eu estava mostrando como foi ir baixando, né, e descendo a página. Aqui já são imagens que foram capturadas, né, quando foi projetado, quando a ação foi projetada nas paredes em Porto Alegre. Pode passar, Kleber, por favor. Aqui também, próxima à Casa de Cultura Mário Quintana. Mais uma, por favor. E aqui, quando a ação foi projetada num prédio, nos prédios em Barcelona. Pode passar, por favor, Kleber. Aqui a gente vê a imagem, uma reprodução do memorial contra o fascismo. A gente vê a coluna no seu estágio, digamos, inicial. Então, essa coluna de um metro, de 12 metros de altura, esses 12 metros foram pensados muito em função do que seria a altura média dos prédios em Hamburgo, que foi uma cidade muito castigada pelos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Como eu já disse, junto a essa coluna foram colocados esses cinzéis, e ela também contava com um mecanismo que fazia com que ela fosse enterrada dois metros a cada ano. Então, a cada ano, essa coluna de 12 metros tinha dois metros enterrados na Terra. Os últimos dois metros foram enterrados em 1993. Portanto, a coluna já não é mais visível. Ora, se não podemos vê-la, se estamos impedidos de ler, impedidos de ler as inscrições realizadas sobre a superfície do chumbo, como retomar a sua materialidade, como não esquecer, como tornar manifestas as inscrições e os nomes enterrados junto com ela. Precisamos continuar a falar para que a coluna exista. Já não há mais a coluna na superfície, pode passar, por favor, Cléber, já não há mais a coluna na superfície com o seu revestimento de chumbo para inscrivermos nele o que queremos dizer. Mas ela permanece nos convocando contra o esquecimento para criarmos, assim, uma voz coletiva, histórica e coletiva. Pode passar, Cléber, por favor. Aqui a gente vê um aspecto que talvez seja um diferencial em relação ao que é a coluna memorial contra o fascismo e a ação quase-oração. Eu estou fazendo essa aproximação muito em função eu já havia antes buscado fazer essa aproximação. Eu acho que, aí eu vou falar um pouquinho mais adiante, afinidades enquanto antimonumento que na minha compreensão tanto a ação quase-oração quanto o memorial contra o fascismo são. São ambos, ambas as obras são como que antimonumentos. Mas ontem ao preparar a a fala para a conversa aqui, eu fui fazendo essa, eu fui visitar, então, como eu disse, a página do quase-oração no Instagram e esse movimento me fez lembrar um pouco esse processo que a coluna, que singulariza um pouco a coluna, fazer desaparecer as inscrições, fazer desaparecer aquilo que parece lutar contra o esquecimento. E quando eu digo que tem uma diferença é que quando a gente olha a superfície com essas inscrições, aqui a gente vê uma suéfica nazista, o que quer dizer que as inscrições não necessariamente eram todas contra o fascismo, mas quando a gente olha essas inscrições elas formam um pouco uma espécie de palimpsestas, elas se sobrepõem, elas assumem uma temporalidade, digamos assim, que da forma como as inscrições ficam, é como se essa temporalidade fosse um pouco a coexistência dessas manifestações sobre a superfície de chumbo da coluna. No Quase Oração a gente tem lives que são numa sequência para que a contagem possa se aproximar o mais que ela consiga do número total de vítimas pelo Covid-19 no Brasil. Qual o ponto de vista escolhido para as lives? Agora retomando um pouquinho o Quase Oração. Quando eu falo do ponto de vista eu penso um pouco que há uma escolha na forma como o Diego, a Manuela e a Patrícia há uma escolha sobre como realizar. Quer dizer, havia por parte deles um desejo, uma vontade de não ficarem quietos em relação aos acontecimentos. Era preciso, apesar da condição que a gente vivia em janeiro, fevereiro de 2021, em que o isolamento era um isolamento muito mais drástico, um isolamento que exigia que a gente tivesse cuidados sanitários muito maiores, quer dizer, eles estavam impedidos de poder fazer uma espécie de passeata ou juntar várias pessoas e fazer uma performance ou fazer uma ação que pudesse ser presencial, digamos assim. A saída foi, então, montar um roteiro muito parecido nesse sentido também com a ideia de que o memorial é um roteiro para que as pessoas possam participar dele. o quase-oração também é uma espécie de roteiro, um roteiro relativamente drástico, a gente pode dizer, para que as pessoas possam participar da contagem. Quer dizer, são 50, tem mais de 50 pessoas que participaram do quase-oração, mas elas têm que cumprir uma certa definição ou determinação que é dada por aqueles que concebem. Ou seja, o lugar é esse lugar do isolamento social. o lugar é esse que a gente foi obrigado e necessariamente teve que permanecer isolado. Mas é também um lugar que é definido para criar essa, digamos, uniformidade, para criar essa espécie, digamos, não talvez de identidade, mas, digamos, um pouco a ideia de que você possa também reiterar a totalidade dos números que você pretende contar através dessa, vamos chamar, formalização em que essa tela, esse close-up é o que acaba predominando. Pode passar, por favor, Kleber. Aqui uma última imagem do memorial. Obrigado, você tem mais cinco minutos. Tá. Bom, só uma questão do porquê eu acho que são anti-monumentos, o porquê que eu estou tratando o quase-oração como anti-monumento. Me parece que um aspecto inicial do quase-oração, ainda que isso dê a impressão de ser uma coisa que não está em debate, é a própria expectativa de que a gente possa chamar o quase-oração de uma obra de arte, de uma ação artística. Me parece que ela tem esse aspecto muito mais em função também daquilo que a gente pode chamar de um posicionamento estético. E o anti-monumento aparece muito de acordo com Márcio Seligman Silva a partir de um contexto que retoma a famosa frase do Adorno sobre sobre Auschwitz. Então o anti-monumento ele assumiu uma forma muito mais próxima daquilo que seria uma espécie de ritual de culto aos mortos. Então ele explora uma espécie de precariedade pelo efêmero, aquilo que vai desaparecer como ocorre com a coluna e que eu acho que se assemelha porque essas lives como que ou essa contagem fica como que soterrada, essa contagem ela é soterrada pelo número, pela sequência e assim por diante. Eu vou passar para não... Pode passar, por favor. A frase do Adorno ela aparece então porque então estou justificando um pouquinho porque que eu escolhi o Adorno. Quando eu fui ler um pouco sobre o anti-monumento e o texto do Márcio Seligman eu fui conhecer esse texto sobre o anti-monumento porque ele é um estudioso do Adorno eu já tinha lido um pouco sobre isso mas sobre o anti-monumento eu fui ler um pouco mais recentemente o que me pareceu uma coisa positiva na expectativa de que eu estava encontrando um sentido para o anti-monumento que era muito próximo daquela ideia que na minha opinião estava presente desde a origem a quase oração. Mas a frase do Adorno ela aparece inicialmente então nesse texto Crítica Cultural e Sociedade de 1949 e ela é um posicionamento a gente pode dizer assim a partir daquilo que vem à tona que é Auschwitz enfim os campos de concentração e ela diz num texto mais longo a crítica cultural encontra-se diante do último estágio da dialética entre cultura e barbárie escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro e isso corrói até mesmo o conhecimento de porquê hoje se tornou impossível escrever poemas enquanto o espírito crítico permanecer em si mesmo em uma contemplação autossuficiente não será capaz de enfrentar a reificação absoluta que pressupõe o progresso do espírito como um de seus elementos e que hoje se prepara para absorvê-lo inteiramente pode passar por favor Cleber a segunda vez que o Adorno retoma essa frase do Adorno ela acaba se tornando uma frase vamos dizer assim que pauta muito das discussões a respeito desses acontecimentos aquilo que pode ser a representação artística que tenta dar conta dos acontecimentos de pós-Auschwitz ou de Auschwitz e assim por diante em 1962 ele retoma essa frase num outro texto Engagement que é um texto digamos um pouco mais forte talvez em que ele faz uma crítica ao Sartre e ao Brecht porque ele vai fazer uma defesa do Beckett e do Kafka mas ele retoma porque o Adorno ele é questionado nesse período cerca de 13 anos ele é questionado sobre essa ideia da impossibilidade da poesia depois de Auschwitz um autor como Eisenberg ele defendia a necessidade do testemunho a necessidade da poesia para poder enfrentar o mal para poder enfrentar essa barbárie então o Adorno vai dizer eu não procuraria desculpar a frase escrever-se lírica depois de Auschwitz é bárbaro aí está negativamente confessado o impulso que anima a poesia engajada mas também continua válida a aproximação contra a de Eisenberg a poesia precisa resistir eu vou concluir eu estou me passando mas eu já vou concluir continua válida a aproximação contra a de Eisenberg a poesia precisa resistir a esse veredito ser portanto de tal modo que não tome a si pela sua simples existência depois de Auschwitz o cinismo pode passar Kleber só para eu fechar obrigado nessa frase na prática o Adorno ele reitera ele tem um outro momento que é importante que é em 1966 numa conferência radiofônica em que ele retoma Auschwitz mas eu vou me concentrar vou terminar aqui porque essa frase ela traz um aspecto que é parece que o Adorno refaz um pouco a posição dele na prática o Adorno reitera a posição que ele tinha manifestado em 1949 mas por outro lado ele agrega essa crítica que faz a ele o Eisenberg e provavelmente outros autores mas quando ele faz isso ele vai dizer a forma que a arte tem para enfrentar o cinismo é buscar uma solução que é uma espécie de aporia aquela solução irresolvível o sofrimento real não permite esquecimento e a arte é o lugar onde ele pode se manifestar sem ser traído é mais ou menos essa a defesa que o Adorno vai fazer no engagement do que ele chama de arte autônoma e que já é uma formulação diferente a relevância desse acréscimo é o vínculo que podemos identificar nele o entendimento de Adorno sobre o limite do pensamento e do conceito para Adorno e eu concluo ao pretender representar o sofrimento o pensamento expõe sua impossibilidade e limitação para esse fim ao pretender representar o sofrimento o pensamento falha e com isso nos permite saber que o sofrimento é o que está fora do conceito daí a necessidade da arte ou seja ainda que reiterando a sentença de 1949 o Adorno vai afirmar a importância que tem a poesia claro dessa forma que ela mesmo parece se contradizer porque ela precisa não ser traída digamos assim bom desculpem dessa forma um pouco organizada e obrigado pela paciência obrigado Kleber obrigado Arthur muito obrigado Edgar estou certeito aqui a questão do termo está ótimo eu vou então passar diretamente para o nosso segundo comunicador que é o Reginaldo da Rocha Leite então vou apresentar aqui rapidinho o Reginaldo ele é cenógrafo mestre e doutor em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e realiza pesquisa de pós-doutorado em história da arte na Universidade do Estado do Rio é professor universitário e membro do grupo de pesquisa Estudiolo Estudos em História da Arte Antiga à Primeira Época Moderna vinculado ao diretório dos grupos de pesquisa do CNPq é também autor dos livros Os Crimes de Platão publicado em 2019 A Ensanidade que nos Une Um Mergulho na Arte de Enlouquecer de 2020 e Quando a Palavra é o Gesto e a Imagem e Emoção Considerações sobre as Paixões na Formação do Pintor Acadêmico publicado em 2021 A comunicação do Reginaldo se intitula Mito Inusório Encarnação Imagem e Sacrifício na busca por uma iconografia política Eu passo então a palavra ao Reginaldo já agradecendo a sua participação aqui na mesa Boa tarde Obrigado professor Arthur Boa tarde a todos e todas Obrigado Kleber pela força aqui nos slides Eu preciso agradecer toda a comissão organizadora e a toda a equipe que está no suporte na equipe técnica que fica nos bastidores pelo carinho com que trata a gente e que já vem se organizando há meses porque um evento desse forte realmente dá muito trabalho Parabéns Então antes de começar especificamente a apresentação eu preciso fazer alguns apontamentos ao longo da minha pesquisa de pós-doc que trata de anacronismo e retórica visual nas pinturas marianas da Igreja de Nossa Senhora da Candelária no Rio de Janeiro que é fundamentada pelos trabalhos do Didi Uberman eu descobri um livro que não foi publicado aqui no Brasil e o título do livro do Didi Uberman ele me inquietou bastante que é um livro que vai tratar especificamente de pintura sacra e pintura de temática religiosa Então quando eu recebi a proposta do CBHA com o tema das mesas eu não tive dúvidas de que esse trabalho se encaixaria perfeitamente nessa linha já que o Didi Uberman vai discutir a construção do mito ilusório Pode passar Cleber por favor Então o livro é Imagem Aberta Motivos da Encarnação Ele foi publicado em 2007 em Paris mas ele começa a ser gestado ainda em 1986 quando o Didi Uberman é convidado a participar de um colóquio que tem um título que me chama bastante atenção O Político e o Sagrado em homenagem aos trabalhos do Batalhe e ele apresenta então um artigo muito interessante que é Carne, Sintoma e Abertura e nesse capítulo ele já começa a discutir alguns conceitos que talvez muitos não conheçam da obra dele metamorfose imagem e sacrifício experiência interior então ele vai trabalhar com vários conceitos para no final mostrar como se constrói um mito ilusório e esse artigo ele depois vira um dos capítulos do livro ou seja ele passa a ser o capítulo 7 foi o primeiro a ser escrito mas passou a ser o sétimo capítulo dos oito que compõe então esse livro pode passar por favor Cléber bom então nesse livro ele vai discutir vários conceitos que a gente já tem noção de outras obras como anacronismo a imagem como ente sobrevivente o objeto artístico como pano visual os sintomas propiciados pela imagem então tudo isso ele vai tornar a discutir mas ele traz uma coisa que é muito interessante que é a expressão imagem aberta ou seja a imagem e ele só trabalha com pintura nesse livro a pintura não está presa a uma bidimensionalidade ele traz a pintura para um campo tridimensional ou seja deixa de ser planar e ele pensa a pintura como o ambiente isso me chama bastante atenção eu trouxe essa imagem que não faz parte do livro não é citada pelo Didi Uberman mas eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência que o Didi Uberman relata no livro então essa obra é do Giacomo Galli que é conhecido como Lois Padarino porque ele vem de uma família de produtores de espadas então ele faz um Jesus Cristo e essa obra se encontra na Escócia numa sala totalmente nua pintada de cinza por isso eu optei pelo fundo dos slides com esse cinza que é muito próximo da cor da sala então quando a gente entra e só é liberada a entrada unitária essa pintura ela fica de frente para a entrada então quando se entra já dá de cara com esse olhar do Cristo que encara com o observador mas na verdade Didi Uberman ele abole esse termo ele fala em espectador o tempo inteiro porque ele vai trabalhar essa questão da espetacularização das emoções que estão inseridas na pintura e que vão ser assimiladas pelo espectador que passa a ser pertencente a essa obra aberta nessa imagem aberta então quando a gente entra a gente já se depara com essa pintura a única da sala e aí além do Cristo apontar para o ferimento ele se comunica o tempo inteiro com o espectador e ele traz o patos o sofrimento materializado não só na dor mas também na expressão facial nas marcas de expressão principalmente nessa nessa tensão dos músculos piramidal e depressor das sobrancelhas nessa ele franze e justamente esse contato é o que de Gilberman vai chamar de experiência interior por isso que eu achei interessante porque lá a entrada é unitária cada um tem uma experiência diferente com a imagem e aí ele diz que a obra a imagem passa a ser o ambiente por quê? porque ao mesmo tempo que tem o protagonista que é Cristo o espectador ele passa a pertencer à pintura já que há um diálogo entre esses dois personagens ou seja o espectador ele é plateia mas também ele faz parte da pintura pode passar por favor e aí trazendo isso para o Brasil do século XIX da segunda metade eu me deparo com essa imagem do Angelo Agostini que foi publicado na revista Ilustrada e já traz esse primeiro conceito que o Didi Uberman trabalha que é metamorfose ou seja uma adaptação uma transformação desse personagem e da cenografia que é trabalhada na pintura ou na gravura enfim na imagem bidimensional é é um índio europeizado carregando o peso da humanidade sobre os ombros então essa mudança essa transformação de personagem é um dos fatos é um dos pontos que o Didi Uberman trabalha para a construção então desse mito ilusório que tanto chama atenção no livro pode passar por favor bom e aí tem essa pintura do Antônio Parreiras que é um pouco complexa de leitura porque ela é do início do século XX é uma pintura que foi encomendada em 1925 entregue em 1926 é um painel em marroflage ou seja é óleo sobre tela mas é colada né depois de pronta ela é colada na superfície no caso da parede né mas as pinturas com as quais eu trabalho aqui na Candelária são pintadas na cúpula então é sempre essa técnica né óleo sobre tela e a gente cola a obra na superfície que é o caso aqui então o Tiradentes nesse ponto ele na verdade não é Tiradentes por quê há uma relação aqui com o que o Didi Uberman chama atenção para a presença do ausente desejável essa expressão que eu acho poética nada mais é do que trazer um personagem que não está inserido aqui mas que tem todo um contexto que vai remeter a ele então no caso Jesus Cristo né ou seja para validar a construção de um mito ilusório no caso aqui da nossa república é precisamos então é trazer né unificar dois personagens a imagem e semelhança de Cristo é e aí tem uma relação com o Novo Testamento principalmente quando em Lucas a gente encontra aquela célebre passagem né a faixa de nesse cálice que ocorre no jardim de Getsemane no Horto das Oliveiras quando o anjo apresenta ao Cristo a 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 que são os fatores que determinam o padecimento do herói trágico, que culmina, então, com a sua morte. Bom, mas aqui, então, o Parreiras faz uma cenografia nessa obra, onde ele insere o Tiradentes no Jardim de Getsemane e traz a ideia de um Cristo para a nossa República. Lá, ao fundo, tem uma figura que não pertence ao mundo terreno, é um mensageiro, e traz a espada e a corda ao pescoço, ou seja, os elementos que determinam a morte do herói, o enforcamento e o esquartejamento. Pode passar, por favor. Bom, essa obra é mais conhecida de todas que mostrei aqui, que é o Tiradentes Quartejado, Pedro Américo, que já foi muito trabalhado por vários pesquisadores, mas é só para a gente poder pensar um pouquinho com base nesse livro do Didi Uberman. Quando se constrói aqui um altar para a imagem sacrifício. não basta mitificar o herói construído, esse mito ilusório, mas a gente precisa santificá-lo. E aí, o Pedro Américo, então, usa a farda do Tiradentes como um sudário que absorve esse sangue do herói. E justamente, em determinado momento do texto do Didi Uberman, ele vai falar sobre o sangue figural. Esse sangue figural que mancha, que é absorvido pelo sudário, que pode ser de diferentes tipos, no caso aqui uma farda, e se transforma, então, numa relíquia santificada. Então, ao mesmo tempo em que vemos a representação de um herói morto, de um herói trágico morto, a imagem e semelhança de Cristo, nós começamos, então, não só a contemplar a imagem. Ela é feita para comover, para persuadir, para emocionar, para convencer, sobretudo para transformar o espectador em fiel, porque o herói agora está santificado. Pode passar, por favor. Bom, eu fiz essa montagem, que é uma tradicional visão que a gente tem, de vários historiadores já levantaram, que é esse tipo ideal, a representação consolidada pela tradição, para a gente entender a morte do herói, que é o braço tombado. Então, há o braço de Cristo, há o braço de Mahá, e há o braço do Tiradentes cortejado. Mas aí, nessa tela do meio, que é do Davi, o Jacques Lui Davi, o Carlo Ginzburg tem um livro muito interessante, que ele vai, então, fazer um estudo. São quatro estudos de iconografia política, e um deles é sobre a morte do Mahá. O livro é Medo, Reverência, Terror. E, justamente, ele vai contrariar o título, a compreensão que a gente tem da morte de Mahá. Ele vai dizer que o herói não está morto. E, realmente, a gente compreende isso, porque, quando se comparado ao Cristo e ao Tiradentes, os dois estão mortos. Mas, aqui, Mahá está vivo. Ele não solta a pena com a qual ele vai assinar essa carta. Então, o herói ali representado pelo último suspiro de um herói que será santificado. Então, essa postura de construção de um mito lusório, ela permeia todo o livro do Didier Bergman, tanto em pintura sacra quanto em pintura de temática religiosa. Pode passar, por favor. Aqui, eu trouxe um esquema para a gente poder ter noção de tudo que ele aborda. A presença do ausente desejável, que é essa relação, quando até o professor Arthur abriu a mesa hoje, falando sobre isso, dessa relação da iconografia política consagrada. E aí, eu retorno àquele coloque de 86, em homenagem ao batalho, de que discutia-se naquele ano o político e o sagrado, a relação entre os dois. Então, ele discute o anacronismo e a metamorfose, justamente porque ele lida o tempo inteiro com o passado presente, e com essa ideia de transformar, de adaptar o personagem a uma descontextualização de sentido, dando a ele um novo significado. A imagem-sacrifício, que é essa necessidade de santificar o herói, de trazê-lo a um altar, para transformar o espectador num fiel. A espetacularização da imagem, porque o Didier Berman, ele, quando fala da imagem aberta, é justamente para trabalhar a relação das emoções como sintoma entre a imagem e o espectador, que está no centro dessa composição. Porque o espectador passa a ser personagem, num diálogo o tempo inteiro. com a imagem e a experiência interior, que é individual. Pode passar, por favor. Bom, esse livro, da imagem aberta, Motivos da Encarnação, ele não foi publicado aqui no Brasil, mas uma parte dele está publicada nesse livro Povo em Lágrimas, Povo em Armas, que foi publicado este ano, aqui em 2021, no Brasil. Também do Didier Berman. E este livro, pegando o gancho aqui do professor Edgar, não poderia ter sido publicado no Brasil em outro momento, justamente no ano em que o nosso povo chora a morte de tantas vidas que perdemos e o nosso governante máximo faz com que a gente cumpre os nossos fuzis, ao invés de feijão. Então, Um Povo em Lágrimas, Um Povo em Armas. Então, é um livro bastante interessante, porque trata das emoções, dessa relação do patos, do sofrer, do padecer, dos falsos mitos construídos. Pode passar, por favor? Eu acho que esse já foi o último, né? Mas só encerrando a apresentação com a ideia de que ao longo da história da arte a gente constrói os mitos, mitos ilusórios e que são sempre santificados e relacionados à figura do Cristo. Mas atualmente, no Brasil, foi erroneamente chamado, né? Dessa forma foi nomeado um falso mito e que é não construído a partir da imagem de Jesus, mas sim de todo um pensamento cristão em que ele usa a falaciosa frase, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Infelizmente, não podemos dar fim a isso tão rapidamente quanto gostaríamos, mas tudo, toda tempestade tem seu fim. Muito obrigado a todos, muito obrigado à comissão organizadora, sucesso e saúde para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Reginaldo, parabéns pela apresentação. A gente daqui a pouco vai ter oportunidade de desenvolver um pouco mais esses temas que você e o Edgar estão levantando e que a gente vai continuar, né? Vendo aqui com os nossos outros colegas comunicadores. Eu chamo, então, para a terceira comunicação dessa mesa o Nathan Gomes. Deixa eu só me aparecer aí, né? Boa tarde, Nathan. Boa tarde. Eu vou apresentar rapidamente o Nathan aqui. Ele é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura e Identidades Brasileiras, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o IEB-USP, onde desenvolve a pesquisa O Teatro da Memória é como o Teatro da Guerra. Maria Citério de Jesus na formação do Imaginário Nacional em 1823 e 1979. É uma pesquisa que tem que no lançamento da FAPESB. O Nathan, ele é bacharel em História da Arte pela UERJ e o seu trabalho de conclusão recebeu o Prêmio de Incentivo a Publicação Interária 200 Anos da Independência em 2019. Ele também é membro dos grupos de pesquisa Gêneros, Artes, Artefatos e Imagens e História, Historiografia e Testemologia da História da Arte, ambos vinculados à USP. O Nathan pesquisa questões relacionadas à arte, história e relações de gênero na formação do Imaginário Nacional. O título da comunicação do Nathan é um artigo cívico de Joana Angélica, epitáculo de uma pintura de Firmino Monteiro, 1886-1888. Eu passo, então, a palavra para o Nathan fazer a sua apresentação. Obrigado, professor, pela apresentação. Eu queria começar parabenizando o CBHA pela realização de mais um colóquio, agradecer também à comissão da sessão que selecionou o trabalho, como o professor já adiantou, essa é uma comunicação baseada na minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, em via de finalização, e eu vou começar também lendo o trabalho. Bem, a primeira notícia da tela de Firmino Monteiro deu-lhe como título Abadeça Joana Angélica, outros a nomearam apenas como Joana Angélica e houve os que a intitularam Joana Angélica ou a Marte da Independência. O quadro tematizava o assassinato da freira pelas tropas portuguesas, o que teria ocorrido em 19 de fevereiro de 1822 em meio à escalada da crise política do Império Português, processo que culminaria na Independência do Brasil. A morte da Abadeça do Convento da Lapa ocorreu no início do movimento de ocupação militar da cidade de Salvador, comandada pelo Tenente Coronel Madeira de Melo, que havia assumido o governo das armas da província após a nomeação pelas Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa. Dessa forma, o episódio é considerado o início da chamada Guerra de Independência na Bahia, série de conflitos entre tropas portuguesas e milícias baianas que ocorreu entre fevereiro de 1822 e julho de 1823. Na primeira parte dessa comunicação, apresentarei alguns aspectos relativos à produção, circulação e recepção do quadro de Firmino Monteiro entre os anos de 1886 a 1888. Na sequência, farei uma análise do tema do martírio cívico, visando entender como o artista articulou um programa iconográfico ligado aos temas históricos, enquanto manuseava a código-chave da cultura visual cristã. Ao final, farei alguns apontamentos acerca da recepção dessa imagem de Joana Angélica no contexto do culto cívico religioso a ela dedicado na Bahia. Em 9 de outubro de 1886, a Gazeta de Notícias informava que Antônio Firmino Monteiro planejava inaugurar, e eu cito, uma exposição artística que despertaria viva curiosidade do público da corte. A mostra teria quatro sessões. A primeira, formada por obras de arte de artistas nacionais desde o Brasil Colônia até hoje, metodicamente classificadas a que se adicionarão objetos de usos e costumes. A segunda, contaria com objetos de arte estrangeiros, representando uma época ou uma escola. A terceira teria trabalhos de artistas residentes no Brasil e para essa sessão haveria um júri. E, finalmente, a quarta sessão exporia os trabalhos recentes de Firmino Monteiro com que ele se tem ocupado nesta sua última estada em Paris. Entre a produção recente, foram destacadas as obras de pintura histórica, gênero no qual Monteiro buscava se afirmar. São elas Martinho de Freitas, em Toledo, a abadeça Joana Angélica, Versigentórix, Galileu ante o Santo Ofício e o primeiro aeróstato, ou Bartolomeu de Gusmão, na corte de João V, além de um grande número de quadros de gênero, estudos, etc. Firmino Monteiro estava em Paris quando elaborou este projeto de exposição. Ele teria partido pela terceira vez em direção à Europa, em 20 de março de 1885, onde ficou até meados de 87. Nesses dois anos, segundo a Gazeta de Notícias, compôs cinco telas históricas, pintou paisagens, fez estudos artísticos, visitou museus, educou seu espírito. Monteiro, que nunca venceu o prêmio de viagem da Academia Imperial de Belas Artes, teria financiado a sua formação artística com recursos próprios e com a ajuda do comendador Domingos Moutinho, de cujas filhas havia sido professor de desenho. Os registros sobre a trajetória do artista antes da sua entrada na academia são escassos. Sabe-se que era um homem negro, fato que é raramente mencionado nos periódicos da época e mesmo na historiografia, como tem demonstrado Ana Cavalcante em pesquisas recentes. Também teria trabalhado como encadenador, caixeiro e tipógrafo. Frequentou as aulas noturnas da academia e logo depois ingressou no curso de paisagem dirigido por Agostinho José da Mota. O artista terminou o curso obtendo medalha de ouro e após a saída de Jorge Grim, em 84, assumiu a cadeira de paisagem na academia. Os críticos Félix Ferreira e Gonzaga Duque compartilhavam da opinião de que o pintor já se provara um exímio paisagista, mas eram cautelosos quanto às investidas de Monteiro em direção à pintura de história. Ferreira reconhecia que o pintor tem, eu cito, essa intuição do passado que, com o tempo e estudo, há de torná-lo um dos nossos bons pintores históricos de usos e costumes dos tempos coloniais, elogio que veio em decorrência, em grande medida, da recepção positiva à tela Uvidigal. Para Gonzaga Duque, faltava, eu volto a citar, uma das principais qualidades requeridas no pintor histórico, estudo perfeito do corpo humano. Ainda assim, o crítico apostava na glorificação dos seus trabalhos em um futuro próximo. Mas Firmino Monteiro não chegou a alcançar tal reconhecimento, já que ele morreu aos 33 anos, em 3 de julho de 1888. A exposição que havia sido gestada em Paris em fins de 1886 foi aberta em uma sala da Aiba em 24 de julho de 87. Não se sabe ao certo se as prometidas quatro sessões se realizaram. Segundo o noticiado na imprensa, eram 60 e tantos quadros ao todo, dos quais 28 eram de Firmino Monteiro, alguns já apreciados e justamente elogiados e outros nunca Dante aqui expostos, como escreveu a Gazeta. Um catálogo da exposição, um primoroso trabalho tipográfico da oficina de Augusto dos Santos apresentava explicações dos quadros novos que são exibidos. A mostra ficou aberta por quase dois meses, sendo encerrada em 18 de setembro. Funcionando todos os dias entre 9h30 e 4h30 da tarde e cobrando 500 reais de entrada, conseguiu reunir um público expressivo. Considerando-se apenas os números informados pela Gazeta de Notícias, compareceram 3.610 pessoas. A crítica mais detida à exposição foi publicada em A Semana e assinada por Alfredo Palheta, pseudônimo utilizado por Gonzaga Duque. Para o crítico, Monteiro carecia de maior dedicação à parte do desenho em suas telas. O pintor pecaria também por iniciar muitos trabalhos ao mesmo tempo sem poder se dedicar a nenhum. Segundo o crítico, durante o período de dois anos na Europa, o artista poderia pintar um bom quadro, mas fazer cinco telas históricas de tão grande trabalho não me parece caso possível se não fazendo-as assim como nos apresentou-as. As cinco obras são justamente aquelas citadas no início. A respeito da representação do martírio de Joana Angélica, a crítica espesinha exatamente os defeitos de composição das figuras, diz Gonzaga Duque. Em algumas ocasiões, os defeitos de articulação dão-se pela carência de exprimir bem o movimento. Mestre Zay, Mestre Zouve, entre o mais célebre Delacroix, que para movimentar suas figuras desprezam a precisão anatômica. Isto não é desconhecido por F. Monteiro e tanto é verdade que usou desse recurso com feliz resultado na mão do soldado, que agachado no primeiro plano à esquerda do quadro em questão enche a cartucheira com o dinheiro de uma caixa de esmolas, empregando-a ainda em algumas pernas de soldados em marcha. Entre o primeiro e o segundo caso vai uma diferença imensa e inconfundível. Diante da sua obra atual, que prova não vulgar fecundidade e muita compreensão do sentimento estético da nossa época, sente-se que está para vir um grande pintor, sendo que já poderia merecer a consagração da realidade se não tivesse se desmorteado. No início do ano seguinte, em 14 de janeiro de 1888, Firmino Monteiro embarcou para Salvador a bordo do paquete Congo. Tinha declaradamente dois objetivos. Abrir uma exposição na capital baiana homóloga a que ocorreu na Aiba e, eu cito, consultar documentos e estudar o local para pintar uma tela que terá por assunto a entrada do Exército Pacificador na Bahia no dia 2 de julho. A exposição foi inaugurada em 29 de janeiro no Salão do Teatro São João, mas a tela que teria por título a entrada do Exército Libertador jamais foi realizada por Monteiro. Uma obra com essa temática esperaria até 1929, quando a Municipalidade de Salvador resolveu encomendar a Prisciliano Silva a execução do quadro. Bem, não foi possível saber por quanto tempo Monteiro permaneceu na capital baiana, mas é certo que no início de 1888 envolveu-se com as atividades do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, onde criou e lecionou no curso de perspectiva. Ainda naquele ano, a instituição adquiriu dois trabalhos de Firmino que tinham sido expostos no Rio e em Salvador, a lealdade de Martinho de Freitas e Joana Angélica que custaram dois contos de réis aos cofres da instituição. O pintor, em todo caso, não parece ter demorado muito tempo na Bahia. No dia seguinte à assinatura da lei que aboliu formalmente a escravidão no Brasil, a imprensa anunciava que Firmino pintaria dois quadros com a temática abolicionista, mas a repentina morte do artista acabou por interromper tais projetos. Sobreviveu apenas um estudo a óleo representando a cerimônia da assinatura da Lei Áurea. Com a boa recepção da tela A Fundação de São Sebastião, exibida pela primeira vez em 1881 e logo adquirida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Monteiro passou a se empenhar em ser reconhecido também como um pintor de história. Para isso, além das representações dos mitos fundacionais, escolheu temas ligados às grandes histórias de heróis, figuras cuja exemplaridade carregam um profundo sentimento de missão, como define Maria Berbara. Foi o que ocorreu no final de 1886 em Paris, quando Firmino Monteiro passou a trabalhar numa série de quadros históricos, entre eles o de Joana Angélica, que pretendia exibir tão logo a portassem na corte. A primeira tela, Martinho de Freitas em Toledo, ou A Lealdade de Martinho de Freitas, representava um episódio da história de Portugal no século XIII, cujo sentido estava ligado ao valor de lealdade ao soberano. A segunda, Versigentórix, levava o nome do rebelde que liderou os gauleses contra a invasão romana, um típico herói retirado da história nacional francesa. A terceira e quarta representam uma espécie de heroísmo ilustrado. Não são exatamente heróis da pátria, mas figuras exemplares do progresso científico da civilização humana. A tela, Galileu ante o Santo Ofício, ou Abjuração de Galileu, punha em cena o grande astrônomo perante a Inquisição. Já o primeiro aeróstato, ou Bartolomeu de Gusmão, na corte de João V, faz referência às empreitadas do padre, nascido na capitania de São Vicente, que em 1709 pediu ao rei de Portugal a patente de um instrumento para se andar no ar, ou que hoje chamaríamos de balão. Joana Angélica, ou a Marte da Independência, seria o único trabalho do conjunto a tematizar mais propriamente a história nacional brasileira. Nesse caso, o pintor escolheu um assunto original. Essa foi possivelmente a primeira pintura histórica dedicada ao processo de independência na Bahia. Firmino decidiu representar um dos momentos emblemáticos da campanha militar, quando os soldados a mando do governador designado pelas cortes de Lisboa tentaram invadir o convento da Lapa. Diante da resistência da superiora das concepcionistas, a tropa feriu mortalmente um golpe de baioneta que também atingiram o capelão Daniel Nunes da Silva, que no entanto sobreviveu. Segundo Luiz Henrique Dias Tavares, o incidente no convento ocorreu em continuidade aos combates entre os soldados baianos que haviam se rebelado ante o governo de Madeira de Melo e o primeiro batalhão da legião institucional, braço armado das cortes de Lisboa na Bahia. Uma vez que o governador conseguiu o controle militar da cidade de Salvador, os baianos rebeldes começaram a se reunir na região do Recôncavo, onde deram início a preparação da luta armada que levaria à expulsão definitiva das tropas portuguesas em 2 de julho de 1823. É provável que tenha sido da pena de brasileiras célebres. Livro de Joaquim Norberto de Souza Silva que Firmino Monteiro recolheu as informações para compor a tela. Eu destaquei alguns trechos para ler. O autor diz Essas virgens votadas ao culto do Senhor estavam prostradas ante os altares, subiam suas preces ardentes e fervorosas, levavam seus roubos à nossa mãe comum e pediam a sua intervenção na causa da pátria, que se pleiteava nas ruas de Salvador quando as portas estremeceram e caíram aos golpes dos machados. Os soldados entraram, mas detiveram-se ante o postigo, que dava entrada para o interior. Parecia que a unção que se respirava naquele recinto os havia contido. De repente, abriu-se o postigo e se apresentou ante eles uma débil mulher. Era a Madre Abadesa, era a Soror Joana Angélica. Que persuasões não empregou ela, como não falou eloquentemente em nome de Deus, como não conjurou-os a que se retirassem, como não lhes mostrou a ignonímia que lhes resultava de tanta covardia. E a turba, rugindo como o leão, ameaçava, compacta e ameaçadora. Avançava, compacta e ameaçadora. Detende-vos, bárbaros, bradou a Madre Abadesa, com o assento nobre da indignação e da mais santa coragem. Aquelas portas cairão aos vaivéns de vossas alavancas, aos golpes de vossos machados, mas esta passagem está guardada pelo meu peito e não passareis se não por cima do cadáver de uma mulher. E eles, avançando sempre, lhe atravessavam o peito com as baionetas. A Madre Abadesa cruzou os braços sobre o seio, ensanguentado, como se apertasse contra ele a gloriosa palma do martírio que recebia com a sua morte. Alçou os olhos para o céu e expirou com um sorriso nos lábios. Bem, Ana Paula Simeone, analisando os retratos da Imperatriz Leopoldina, nota que, no que concerne as representações femininas, eu estou citando, as telas seguem um modelo francês no qual a fragilidade humana se impõe ao corpo do herói viril. A Joana Angélica, pintada por Firmino Monteiro, é precisamente essa figura em que a fragilidade se impõe tanto quanto o aspecto heróico. Como escreve Maria Berbara, o tema do martírio cívico, historicamente, tem sido tratado tanto na chave do sofrimento do martirizado quanto na sua coragem e desprendimento em relação à dor. Firmino Monteiro escolheu o momento em que a abadeça, antes de ser atacada com a baioneta, cruza os braços sobre o seio e alça os olhos para o céu. Poderia igualmente ter escolhido o momento em que Joana Angélica interpela a turba de bárbaros. A escolha entre um e outro instante do conflito importa na medida em que o pintor decide enfatizar o martírio e não a sua resistência. Ainda, segundo Berbara, e eu cito, artistas redimem heróis transformando-os em mártires a partir de algumas mudanças de atitude ou postura que poderiam parecer detalhes, mas que, em realidade, dialogam com tradições teológicas antigas e arraigadas no pensamento ocidental. Fecha a citação. Por exemplo, os mártires muitas vezes assumem uma atitude totalmente passiva em oposição à postura ativa dos heróis, ainda nos termos de Berbara. Assim, é possível dizer que a representação da morte de Joana Angélica se vincula, volto a citar, a programas iconográficos cristãos nos quais aparecem figurados com o mesmo patos espiritualizado dos santos mártires. Há certos elementos no quadro de Firmino que reforçam esse patos espiritualizado, como os braços abertos que fazem referência ao Cristo crucificado, a figura da freira e a do Cristo na parede à esquerda se espelham e o olhar que se eleva aos céus à beira da morte. Uma tela que Firmino certamente... É, cinco minutos. Tá bom. Obrigado. Uma tela que Firmino certamente conhecia bem porque esteve exposta na Exposição Geral das Belas Artes de 1884 também se baseava nessa configuração espiritualizada da figura heróica. Trata-se do Tiradentes apresentado por Aurélio de Figueiredo uma pintura do busto do mártire inconfidente com a corda no pescoço que tem o mesmo olhar da freira assassinada. Isso também aparece no uso da arquitetura na composição de Joana Angélica. Conforme apontou o historiador Bernardino de Souza, a escada no topo da qual se posiciona a abadeça nunca existiu no local onde ocorreu o assassinato. A escada tampouco é mencionada no texto que teria embasado a pintura. Não é claro se Firmino havia feito estudos no local antes de pintar a tela, já que comprovadamente ele só esteve em Salvador no início de 1888. Mas é possível inferir que o artista tenha se utilizado desse recurso para reforçar o caráter elevado da heroína que não pisa diretamente no mesmo chão de seus algózes. Firmino Monteiro tomou uma atitude totalmente diversa na tela que apresentou na mesma exposição de 84 em que Figueiredo exibiu o busto de Tiradentes. Tratava-se de um tema retirado da história recente do Brasil. Em A Retirada de Laguna o pintor tematizou um episódio da guerra contra o Paraguai em que uma mulher que acompanhava as tropas brasileiras para salvar seu filho que havia sido arrancado dos seus braços por um paraguaio alcança uma espada largada no chão e mata o soldado inimigo. Como fica claro pelo título Monteiro se baseou no livro homônimo de Alfredo Toné para compor o quadro. É desconhecido o paradeiro dessa tela. Conhece-se a obra porque foi publicado um catálogo ilustrado da exposição de 84 em que cada artista reproduziu em litografia os seus próprios trabalhos. Também a revista ilustrada reproduziu a tela em uma sátira de teor misógino que dizia para afugentar o inimigo não precisava lançar mão na espingarda mas estava simplesmente mostrar a cara. Comparando a retirada de Laguna com Joana Angélica percebe-se como Firmino Monteiro manuseou diversas conformações do que podemos chamar de um heroísmo feminino que se revelava nesse caso a partir de dois lugares demarcados a defesa feroz da família e a abnegação sacrificial cristã. O ano de 1922 representou um momento singular na consagração de Joana Angélica como a Marte da Pátria. No âmbito das comemorações pelo Centenário da Independência do Brasil foi iniciada uma campanha que perdura até hoje pela canonização da Feira Baiana. No ano do Centenário a revista do Instituto Geográfico Histórico da Bahia publicou uma memória intitulada Ensaio sobre o Heroísmo e a Santidade de Soror Joana Angélica escrita pelo sócio Carlos Quiáquio em que ele fez uma defesa eloquente da santificação da heroína da independência. O autor se inspirava expressamente no que ocorrer em 1920 poucos anos antes na França com Joana d'Arc quando foi canonizada pelo Papa Bento XV. Evocando a tela de Firmino Monteiro Quiáquio escreveu que nessa obra era possível ver e eu cito o heroísmo puro de uma mulher heróica e santa a um só tempo. Também dizia aspirar que em futuros tempos eu estou citando de novo virão cromos obrigatórios nas escolas públicas do Brasil da reprodução litográfica desse holocausto cívico referindo-se ao quadro. A disseminação da imagem criada pelo artista fluminense acabaria de fato ocorrendo por meio da publicação da já citada monografia sobre a abadeça escrita por Bernardino de Souza então secretário perpétuo do IGHB e pela revista Bahia Ilustrada nesse caso ainda em 1919 ambas as reproduções utilizadas nesta pesquisa. Fora da Bahia a caracterização de Joana Angélica como Marte cristianizada aparece igualmente no retrato de Domênico Failucci que Domênico Failucci pintou para o Museu Paulista em 1922. Seu corpo é quase todo coberto pelo hábito das freiras concepcionistas o que aliado aos símbolos que carregam sobre o peito reforçam a dimensão religiosa da sua imagem. Para concluir queria dizer que não foi apenas por abordar um tema lúgubre que decidi chamar esse trabalho de epitáfio ou talvez mais precisamente um obituário mas pelo fato de que a pintura Joana Angélica ou a Marte da Independência de Firmino Monteiro foi tragicamente destruída durante o incêndio que acometeu o Lago do Saldanha onde ficava o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia em 23 de fevereiro de 1968. Até ela a lealdade de Martim de Freitas do mesmo artista também foi consumida pelo fogo. A bem da verdade daquela noite fatídica só restou a fachada do solar que abrigava o Liceu mas um da sucessão de acidentes entre muitas e muitas aspas cujas labaredas já devoraram tanto do nosso patrimônio histórico e artístico. Muito obrigado. Muito obrigado, Natan. E eu vou passar então diretamente assim para o nosso próximo comunicador que é o professor Paulo César Ribeiro Gomes assim como Edgar o Paulo é nosso colega aqui no CBHA e um dos organizadores dessa sessão especificamente. Eu vou apresentar rapidamente o Paulo ele é professor associado no bacharelado em História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no programa de pós-graduação em Artes Visuais dessa mesma instituição. Ele é historiador curador e crítico de arte. Integra os comitês de acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Coordena a Pinacoteca Barão de Sant'Angelo que se localiza no Instituto de Artes da Federal do Rio Grande do Sul e é membro das seguintes instituições a Associação Internacional de Críticos de Arte Associação Brasileira de Críticos de Arte o Cômica Brasileira de História da Arte como adiantei e também a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Clásticas. O título da comunicação que o Paulo vai apresentar para a gente hoje é Tirar Dentes e o Spica-Pause e o Spica-Pause então eu passo a palavra para ele fazer a sua apresentação. Obrigado, Arthur, pela apresentação. Obrigado aos colegas. Eu vou dar início de imediato à minha comunicação. Tirar Dentes e Spica-Pause por favor, Cleber pode passar a próxima imagem? Ótimo, obrigado. Essa comunicação está vinculada não é um texto elaborado é um texto em processo mas está vinculado muito mais às anotações ainda em trabalho sobre essa comunicação e está muito centrada na minha linha de pesquisa que é de relações sistêmicas da arte. Bom, em 1912 a presidência do Estado do Rio Grande do Sul encomenda diretamente ao artista Antônio Parreiras entre outras telas de caráter histórico local uma intitulada A Prisão de Tirar Dentes que foge a temática local. Parto de uma epígrafa tirada de Machado de Assis o mestre da dissimulação que em seus romances aparentemente lineares esconde os diferentes níveis de relação Diz ele que Por favor, Kleber a próxima Umas coisas nascem de outras enroscam-se desatam-se confundem-se perdem-se e o tempo vai andando sem se perder a si Não faço essa citação por preciosismo ou por falta de ponto de partida mas por entender que por trás de histórias mal contadas escondem-se motivações e razões que não poderiam ser explicitadas na época fosse por dor ou por cautela E suposto vamos a algumas perguntas Próximo, por favor, Kleber Primeira pergunta Por que adquirir no caso do Rio Grande do Sul uma pintura que trata de um assunto nacional mesmo que em evidência naquele momento visto que outras encomendas estavam em curso todas elas vinculadas à história local? Segundo, Há ou havia alguma relação não clarificada para nós da razão de encomendar um quadro a partir de um modelo de assuntos tão distantes das preocupações locais naquele momento? E terceiro Se havia uma razão ou relação qual seria e por que ela não foi explicitada ou sequer citada? Para tentar responder essas perguntas eu vou tratar um pouco muito rapidamente do contexto sociopolítico daquele momento Para tratar da aquisição é necessário identificar mesmo que sumariamente os contingenciamentos políticos e ideológicos um pouco da história pregressa do Rio Grande do Sul A Cléber pode passar a próxima imagem por favor? Obrigado A luz dos fatos históricos após a memória da Guerra dos Farrapos sufocada pelo Império temos agora a lembrança recente da Revolução Federalista de 1893 que dividiu a política local entre Maragatos e Picapaus O governo progressista de Boas de Medeiros entre 1998 e 1908 de seus sucessores do PRR Partido Republicano Rio-Grandense pelo menos até a Revolução de 1930 estava ideologicamente pautados pelas ideias de ordem moralidade civilização e progresso que reforçou esses valores por meio de um substancial projeto de aquisições artísticas e de ações que a gente pode dizer civilizatórias muito vinculadas à questão realmente de um projeto positivista de governo A tela de Litran que eu apresento aqui pode ser uma referência a qualquer um dos dois momentos anteriores ou a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha ou então a Revolução Constitucionalista de 1893 Não sabemos mas ela ilustra bem o espírito aguerrido da época A próxima imagem por favor O contexto da encomenda e as suas razões A tela Prisão de Tiradentes de 1914 e aqui nós estamos vendo o modelo da tela que está depositada atualmente no Museu Júlio de Castilhos representa um raro momento de bravura na volumosa iconografia do herói da independência do Brasil Tem uma vinculação político-sociológica com o contexto político do Rio Grande do Sul no momento de sua aquisição pelo Estado Compreender o contexto de sua aquisição em 1912 implica identificar os contingenciamentos políticos e ideológicos como eu falei No primeiro por ser um item a mais da celebração nacional de novo herói republicano de quem Parreiras foi um dos maiores provedores nacionais e no segundo por ter implicações com o imaginário dos governantes O contexto da aquisição da tela da prisão de Tiradentes partindo de fatos documentados e eu vou começar aqui por um dito do Antônio Parreiras na sua autobiografia que não está explicitado a data Próximo slide por favor Escreve na sua biografia então Antônio Parreiras Satisfeito com o trabalho por mim executado adquiriu ainda para o Palácio da Biblioteca de Porto Alegre o meu quadro histórico prisão de Tiradentes e confiou-me a decoração do salão de festas do Palácio Presidencial Meses depois naquele mesmo ano uma nota do jornal Correio do Povo datada de 11 de junho de 1912 nós podemos ler Ofertas à Biblioteca Pública O nosso colega Eduardo Guimarães da redação do diário ofereceu ontem à Biblioteca Pública do Estado um belo quadro a óleo executado pelo notável pintor brasileiro Antônio Parreiras que há poucos meses esteve nessa capital A pergunta que se impõe nesse contexto é da absoluta ausência de qualquer menção às razões da aquisição Melhor ainda não há qualquer justificativa para a aquisição dessa tela tirando evidentemente o possível ativismo ou mercenarismo de barreiras que nós não podemos comprovar A tela pode passar a imagem por favor e aqui eu coloco a tela o modelo que foi oferecido para ser feita a encomenda e a tela final entregue dois anos depois A tela na verdade o modelo apresentado é quase idêntica à tela em ponto maior entregue em 14 A gente pode pensar que foi um oportunismo de Parreira apresentar aos gaúchos o mate da inconfidência no momento de bravura e também nos perguntamos por que ele está vestido como um soldado republicano local O que a gente observa por exemplo nas duas telas é basicamente a mesma composição pelo menos em termos de figuras mas que tem mudanças consideráveis no cenário na primeira o tiradei desaparece frente a uma janela uma possível rota de fuga ou de liberdade enquanto na segunda essa janela desaparece e vai aparecer lá atrás dos soldados Bom a iconografia do mate da independência pode passar a próxima imagem por favor inicia pelo menos essa minha fala com essa imagem do Décio Vilares que é de 1890 o Natan apresentou aqui uma imagem anterior do Oriente Figueira de 1884 existe imagens anteriores mas eu usei essa como referência essa imagem ela faz parte de um amplo projeto de consolidação da imagem do Tiradentes não como um herói mas como um arte e essa consolidação vai se dar de uma maneira bastante sistemática próximo slide por favor a partir de uma série de telas que vão ser produzidas entre 1893 e eu estendi o recorte temporal aqui até 1961 e nessas telas o que a gente vai observar é que o Tiradentes é sempre um herói passivo ou um arte na primeira tela na tela bastante truculenta do Pedro Américo na tela do seu irmão Aurélio de Figueiredo no momento que ele vai ser enforcado e nas telas seguintes do Faria do Eduardo de Sá são telas que mostram realmente ações não necessariamente heróicas mas ações que fortalecem essa imagem de um herói passivo ou de um herói pouco ativo nessa consolidação isso vai se consolidar ao longo de uma longa história na grande no fabuloso painel que o Cândido Portinari vai pintar na década de 1940 e vai ser repetida novamente na pintura do Guignard o que é esse quadro do Antônio Parreiras a luz da iconografia do Marte mas o que é esse Tiradentes e como ele se apresenta para nós o próximo slide por favor Maria Alice Millier no seu livro chamado Tiradentes o corpo do herói publicado em 2001 ela escreve cito o que sobressai na tela do Museu Júlio de Castilhos é a valentia de Tiradentes qualidade tradicionalmente apreciada pelos gaúchos o estudo foge a tipologia já definida habitualmente reduzida a efígio do herói ou os acontecimentos decorrentes da sentença mostra a reação do inconfidente à voz de prisão seu último ato em liberdade não é um acovardado que se entrega é um valente que enfrenta a autoridade de arma na mão observando a figura do Marte aqui um herói observamos que eles não correspondem à imagem desnudada de roupas que aparecem nas imagens anteriores no caso aqui ele veste-se bem muito possivelmente como o burguês do século XVIII com calças ajustadas botas camisa branca cintado de vermelho e com uma gravata característica da época na verdade não é uma gravata é um lenço amarrado na volta do pescoço um lenço branco próxima imagem por favor o que a gente observa na imagem que ficou para posteridade forjada em 1922 por José Watt Rodrigues baseado na sua pesquisa sobre uniformes militares distoa completamente naquela imagem pintada por Parreiras há um anacronismo aqui evidentemente mas eu estou falando aqui de construção de imagem ele veste o nosso personagem Tiradentes na tela do Museu Júlio de Castilhos veste-se de modo muito assemelhado aos soldados republicanos do PRR os chamados pica-paus e é necessário aqui esclarecer por que pica-paus e o título da comunicação Tiradentes e os pica-paus os pica-paus eram soldados republicanos na revolução constitucionalista de 1893 cito o que deu o apelido de pica-paus aos republicanos não foi somente o lenço mas sim a aparência de seu uniforme a calça e a parte de cima eram azuis com detalhes em branco e o kepera vermelho com divisas brancas tal qual o passarinho o que a gente vai observar e eu quero chamar aqui a atenção para o detalhe que é o detalhe que vai realmente justificar essa minha análise da pintura posso passar para a imagem por favor é exatamente a gravata não é como eu disse necessariamente uma gravata mas um pedaço de pano enrolado mas o lenço o lenço branco esse lenço branco eu vou voltar a ele é fundamental para a compreensão desse processo numa interpretação pessoal eu retirei do ensaio do Christian Jorsky para que serve a iconografia política um curto texto que eu acho que explica ou porque eu entendo essa imagem como uma imagem política escreve Christian Jorsky que a próxima imagem por favor aqui está destacada a parte que eu vou ler a iconografia política postula que as imagens não são redutíveis a manifestações simbólicas de uma visão de mundo mais poderosas do que meras ilustrações do desenvolvimento histórico elas participam da criação da realidade política a imagem é um ato a próxima imagem por favor considerando essas colocações que eu fiz a gente pode especular e levando aqui em conta as possibilidades de contexto do momento que foi encomendada a tela da percepção talvez aguda do Parreiras a gente pode perceber que a gravata branca de Tiradentes se equipara ou equivale ao lenço branco símbolo dos Ficapaus depois Ximangos depois eles mudarão de nome na verdade a sua marca registrada que era em oposição exatamente ao lenço vermelho dos seus opositores os maragatos então há aqui um elemento de identificação muito digamos comum para os gaúchos já que isso se mantém até os dias de hoje nos trajes típicos ou seja os gaúchos que se vestem com os trajes típicos usam lenços brancos ou vermelhos e continuam sendo chamados de Ximangos ou maragatos na verdade anteriormente os Ficapaus concluindo o que a gente pode observar é que se Tiradentes é o velho ideal de liberdade e aqui eu trago uma expressão utilizada pelo nosso colega o passado o presente se o Tiradentes é o velho ideal de liberdade trazido para o novo regime republicano ele não aparece aqui como um antigo herói mas um herói dentro de um novo regime sociopolítico econômico é a encarnação contemporânea do ideal aguerrido e virtuoso dos farrapos essas considerações são considerações como eu disse no início bastante iniciais ainda de um texto de construção que está fundado numa pesquisa que foi fortemente bloqueada pela falta de acesso a documentos a documentações e arquivos mas eu encerro aqui ou deixo em suspenso a comunicação aqui com mais uma frase esclarecedora do Machado de Assis por favor próximo slide não era verdade mas não é a verdade que vence é a convicção mas se a verdade acerta com convicção então nasce o sublime e atrás dele o útil ou seja continuando ainda sobre a égide do Machado de Assis a gente pode trazer novamente uma outra frase do Memorial de Aires tudo muda com um ponto de vista essas colocações eu agradeço pode passar a próxima slide por favor só para colocar a vinculação próximo obrigado essa pesquisa está como eu disse para vocês vinculada ao meu grupo de pesquisa e ao grupo de pesquisa da Capes e às ações que eu venho trabalhando na Picaqueteca Barão de Santo Anjo e é como eu disse para vocês uma pesquisa vinculada ao linha de pesquisa relações sistêmicas da arte eu agradeço e faço aqui uma referência que realmente é bastante enriquecedor ser o último a falar visto que muitas coisas que eu não havia percebido foram trazidos aqui pelos outros colegas então eu fico à disposição das senhoras e dos senhores muito obrigado muito obrigado Paulo eu pedi para o Cléber que está aí nos assessorando para trazer os outros comunicadores aqui para a tela e de antemão queria já agradecer o Cléber que nos ajudou desde antes do início da mesa Cléber Cavalcante ele é aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro da Escola de Belas Artes então deixar o nosso agradecimento a ele e enfim estender na verdade a todos essas pessoas que estão aqui nos bastidores mas sem as quais a gente não conseguiria dar um bom prosseguimento para o evento certo bom enfim eu acho que a gente pode começar então uma conversa a respeito das das falas que foram colocadas aqui enfim temos acreditamos vários pontos em comum a ideia do martírio como a gente tinha adiantado lá no começo atravessa de certa maneira mas de uma forma modulada todas as falas e o recorte temporal é relativamente estendido se a gente pensar a mesa como um todo mas ele simultaneamente acaba se concentrando no caso das últimas três falas ali no final do século XIX nas décadas finais do século XIX entrando no século XX e enquanto a fala de Edgar coloca a gente diante de questões muito prementes assim coisas muito próximas da gente né enfim aqui eu estou vendo os comentários tanto no nosso chat da sala quanto no YouTube né muitas pessoas assim parabenizando todas as falas certo e mas assim a gente não tem propriamente assim até agora nenhuma pergunta específica então eu gostaria de na verdade de deixar vocês da mesa à vontade pra né elaborarem se tiverem alguma questão pra fazer aos colegas e isso pode ser feito diretamente vocês podem acionar o microfone e a gente pode então estabelecer uma conversa um pouco mais assim direta por aqui eu vendo as falas assim eu teria uma questão eu vou aproveitar que a gente ainda não tem nada formulado mas eu vou começar com uma questão especificamente pro Reginaldo assim eu gostei muito assim enfim dessa sua aproximação que de certa forma já estava explicitada na proposta do resumo do mito dessa ideia do mito lusório e dessas figuras que a gente tem na contemporaneidade mas eu queria assim eu queria se você pudesse falar um pouquinho mais assim puxou essa ideia né lá do de Uber mas da presença de um ausente desejável né quando a gente pensa nesse nosso mito ilusório atual você conseguiria saber afinal de contas o que que é esse você poderia falar um pouco sobre que desejável seria esse né e também de certa forma pra quem isso é desejável se você poderia desenvolver um pouco pensando nessas imagens que a gente vê circulando contemporaneamente a partir das suas reflexões que você poderia desenvolver um pouquinho esses pontos porque me interessa muito assim né essa essa iconografia enfim então Arthur você me passou assim uma patata quente né então é pegando o o viés do livro do do de Gilberman ele fala da construção de imagens né desse mito ilusório por meio de imagens sempre relacionando a cristianização desses heróis desses mártires enfim mas a gente também tem a relação do discurso né a retórica não só visual mas a retórica mesmo e eu acho que hoje eu trouxe essas duas opções primeiro a imagem e segundo o o discurso que é o tal do mito ilusório atual que a gente tem aí mas é sempre pautado sempre pautando a política a a religião né quando eu falo do lembro desse coloquio de 1986 que originou o livro então do do de o focando especificamente no que você me perguntou da atualidade né é a seara do discurso mas eu vejo que é é me desculpe até a sinceridade tá eu vejo que é uma quando você fala da presença do ausente desejável quando é pelo discurso é a gente vive numa num período muito distorcido né de ideias de pensamentos e reflexões muito distorcidas de conceitos e e é esse lado distorcido do do cristianismo que é utilizado né que é assimilado hoje então essa ideia de um deus punitivo porque o que a gente vive é é essa ideia de que olha isso não pode ser feito né então vamos cortar a bolsa vamos cortar o financiamento da pesquisa sempre com punições então essa ideia nessa relação de um deus de um braço cristão muito punitivo principalmente para as questões visuais e aqui no caso a ciência né que vai vamos dizer assim contrariar o pensamento divino né mas então são duas coisas é distintas mas que vão convergir a construção do mito ilusório pela imagem que tem Jesus como alicerce e do falso mito atual que tem mais esse pensamento do deus punitivo né o deus sempre acima de todos né então não somos nada a ciência não é nada quem salva é deus quem pune é deus então tem mais essa relação esse ausente desejável para quem interessa é que você levantou eu acho que a gente tem que pensar né vamos pensar quem interessa mas essa questão do do deus punitivo ele está muito relacionado ao que você pesquisa né que são esses braços vamos dizer assim da do dos do não sei como nomear isso tá mas de um novo evangelho assim que você trabalha né mais mais rebelde mais preso né mais distorcido do que a gente tem de de levantamento né de histórico não obrigado senhor na verdade era um pouco pra acho que um pouco irmão eu acho que eu concordo ai mil perdões é o desculpa eu tenho uma obra aqui no prédio não obrigado era mais assim acho que de certa forma você reforçou algumas ideias que eu tinha aqui mas a gente pode continuar essa conversa depois também mas acho que eu essa resposta foi elucidadora eu vou passar assim pra uma questão que tá no youtube do do Renato Paulo do Dória né é uma e ele vai eu vou ler aqui né conectando a fala do Reginaldo e a do Paulo então ele pergunta será que o caráter político de dada a iconografia não está muito mais em sua interpretação e recepção do que nas imagens em si né ele coloca-se como questão e depois o próprio Renato ele vai comentar considerando ainda né o impacto do tempo nessa recepção e nessa interpretação então é pra ele se refere especificamente ao Paulo e ao Reginaldo vocês podem então comentar um pouquinho sobre isso depois o Edgar tem uma questão posso fazer um comentário da licença Reginaldo acho assim achei ótima colocação do Renato acho que é a questão do ponto de vista fundamental nesse processo eu concordo a princípio concordo eu acho que a interpretação está muito essa questão toda do caráter político está muito vinculada à interpretação e à recepção mas é necessário matizar essas questões todas por exemplo do ponto de vista da interpretação ela está baseada realmente no contexto político daquele momento no qual havia um projeto que se não estava explicitado em termos documentais estava explicitado nas ações havia um grande projeto fundamentado no positivismo um projeto identitário baseado na construção na fundação de equipamentos culturais na constituição de uma coleção pública para o Palácio Piratini uma coleção que estava fundada na história da arte do Rio Grande do Sul e que chamava atenção para os feitos heróicos do passado e assim por diante e essa coleção ela estava colocada dentro do Palácio Piratini que era um lugar de acesso restrito um lugar onde não havia realmente uma frequentação apesar de que assim o Natan falou da recepção volumosa de pessoas na exposição do Firmino na inauguração da exposição no qual foi apresentado as telas encomendadas ao Paeiras num dia só teve 3 mil pessoas segundo os depoimentos dos jornalistas da época então havia realmente uma coleção mas essa coleção era uma coleção que era inacessível ela não era um espaço público não havia museus públicos museus de arte no Rio Grande do Sul no momento em compensação a tela do Tiradentes ela foi encomendada para ir para a biblioteca pública e a biblioteca pública recebeu uma série imensa de encomendas de inúmeros artistas importantes então o hall de artistas que estiveram no Rio Grande do Sul atendendo encomendas é bastante volumoso e essa biblioteca tinha um disco na entrada por aqui circula o espírito do mundo então exatamente nesse contexto eu acredito que a ideia da biblioteca como um templo ela realmente acolheria essa imagem do Tiradentes que fazia referência a uma imagem idealizada que os gaúchos têm e aí na verdade vem essa questão acho que a questão do mito ilusório está bem fundamentada nisso aqui mas talvez um mito mais do que ilusório a tentativa efetivamente de constituir um mito e é muito interessante essas colocações porque e assim como eu disse no início o ponto de vista ele pode realmente fazer balançar os questionamentos mas eu acho que tem que ser considerado realmente uma interpretação do ponto de vista realmente do contexto e uma recepção sobre a recepção pontualmente não há documentação não tive acesso a grande quantidade de documentações de jornais da época ainda para ver se realmente houve comentários ou existiram comentários falando dessa questão toda mas é complexa essa recepção mas baseado realmente na ideia de que a biblioteca era um espaço público um espaço aberto então muda completamente o caráter da colocação eu não coloquei imagem da obra na biblioteca mas ela ficava no salão de conferências num espaço excepcionalmente belo decorado riquíssimo que era exatamente aquela ideia dos prédios ecléticos do final do século início século XX que eram verdadeiros tempos de saber e de cultura e assim por diante então dentro desse contexto é muito interessante pensar nessas possibilidades e é muito interessante eu vou só puxar um comentário o Natan falou da questão da crítica que foi feita ao Firmino pela inabilidade no desenho das figuras humanas na recepção das telas do Antônio Parreiras não em Porto Alegre mas no Rio de Janeiro o Lima Barreto no auge do seu mau humor ele vai dizer que era um cabotino que ele não sabia desenhar coisíssima nenhuma e tinha passado a pintar uma série de coisas porque isso estava na ordem do dia e possibilitava o seu enriquecimento então são questões interessantes que a gente começa a ouvir as falas e a gente vai vendo que as coisas começam a repercutir eu não sei se eu respondi ao Renato mas eu acho que isso tem que realmente pensar a questão do impacto no tempo com certeza eu estou olhando hoje para essas pinturas eu estou olhando hoje para esses contextos e tem um outro aspecto que eu não tratei aqui na comunicação que estava no resumo que é exatamente o trânsito errático que essa tela da prisão de Tiradentes vai ter exatamente ela é encomendada para a biblioteca pública ela é retirada da biblioteca pública e é levada na década de 1950 para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul de onde ela é retirada por ser considerada uma pintura de história e de má qualidade e é então mandada para o Museu Júlio de Castilhos ou seja ela não volta para o seu lugar de origem esse trânsito errático também tem que ser interpretado dentro desse contexto todo olha eu peço mil perdões o barulho aqui continua mas o professor Paulo ele deu assim uma aula para a gente e pegando carona aqui na explicação dele quando eu comecei a estudar as obras do Antônio Parreiras ainda na dissertação de mestrado havia porque eu pesquisei a pintura histórica dele havia uma série de críticas porque ele era um pintor de paisagem e não um pintor de história então havia essa necessidade de catalogar de classificá-lo e aí elencavam vários problemas em relação à construção da figura humana a questão de representar o fato então vários problemas vários defeitos da composição mas especificamente nessa tela que eu mostrei da visão de Tiradentes que está em Minas ela foi contratada pelo governo mineiro para substituir uma outra tela que havia sido destruída e que não era sobre Tiradentes então o Parreiras na verdade ele faz quatro telas essa a que o professor Paulo trabalha tem essa que eu mostrei aqui do Tiradentes no Leite Sêmen vamos dizer assim tem o suplício de Tiradentes que está aqui no Rio de Janeiro no antigo edifício do TRE que é ele já no patíbulo uma imagem extremamente verticalizada enorme e também como se fossem os passos da paixão vamos dizer assim eles caminhando os inconfidentes caminhando em direção à sua punição então são essas quatro telas que o Parreiras faz tipo um um ciclo vamos dizer assim da paixão do Tiradentes mas eu vejo sim a questão do positivismo que o professor levantou a relação do tempo é muito importante também para a gente interpretar essas obras e hoje eu vou te dizer eu olhando essa imagem do Tiradentes eu já tenho um outro pensamento diferente do que eu tive em 2001 quando eu tive o primeiro contato com ela pessoalmente mas é realmente muda muito Obrigado Paulo obrigado é Paulo isso que você comentou da trajetória meio errática da obra depois é muito interessante espero que a gente possa ler alguma coisa assim detalhando isso ainda mais para frente mas enfim eu queria então passar para o Edgar que tinha ele se manifestou aqui dizendo eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para o Natan quanto para o Paulo então Edgar fica à vontade pode falar aí direto tá bom obrigado para o Natan claro a gente tem um prejuízo a imagem não existe na origem mas quando tu estavas apresentando Natan eu olhando para a imagem que tu trouxeste me lembrou um pouco a fala do Reginaldo que eu me aproprio um pouco aqui antes de mais nada dizer os parabéns para as falas de vocês que eu curti assisti enfim muito bacana estar com vocês aqui mas Natan quando eu estava olhando então a imagem vou me apropriar um pouco da fala do Reginaldo porque a impressão que me deu é que a Joana Angélica ela parece encarnar um pouco aquela ideia da experiência anterior que o Reginaldo apresentou antes porque ela está também um pouco emoldurada pelo bastidor da porta e essas imagens que estão em torno são imagens de quadros enfim são imagens e ela é a única que parece que está numa moldura mas é uma figura enfim é ela não é uma representação do Cristo e assim por diante é uma representação mas é uma imagem não sei então Natan um pouco provocar e perguntar porque claro sei que é um pouco uma liberdade para me apropriar da fala do Reginaldo levar essa questão em função do que a imagem sugere porque parece que a gente chega e vê ela do lado daqueles quadros e eu achei bacana achei interessante mas é claro como eu disse é difícil poder avançar quem sabe nessa ideia da experiência anterior em relação a ela porque é uma imagem que já não permite mais e para o Paulo eu olhando as imagens também Paulo o meu correio assim que aqueles soldados que estão na porta aquele que entrou um pouco mais eles parecem também precisar você deve estar fazendo isso é claro é um tempo curto mas eles também eu me imagino que tem uma se vestem como parece que o que eles vestem é também a roupa que veste o Tiradentes e aí me chama a atenção que aquilo que é o pano enfim às vezes parece também um pouco como é que é o termo enfim a ideia de que talvez você tivesse analisado se você vai analisar a pergunta é um pouco essa em que medida esses soldados que estão na porta até por causa da ideia da traição da ideia da prisão ser também pelos pares do Tiradentes em que medida quem sabe essas imagens desses soldados não ajudam a revelar alguma coisa da própria roupa que tu está te chamando a atenção desculpa era isso obrigado Natan Natan e Paulo pode ir Natan primeiro posso começar muito obrigado professor pela colocação pela provocação também eu acho que é um diálogo super possível na verdade ser feito mesmo eu acabei não analisando completamente totalmente a tela foquei mesmo na representação da Joana Angélica mas a gente consegue ver eu acho assim também esboçando aqui uma resposta ainda sem muita definição mas eu acho que o Firmino ele faz esse movimento mesmo se a gente lembra bem são soldados muito violentos é um movimento mais dinâmico podemos dizer assim no entorno da figura e quase que levando tem quase um descampado entre a turba de bárbaros como o Bernardo o Norberto coloca e a figura da Joana Angélica quase ao centro da tela não está exatamente ao centro e é moldurada por esse interior do convento quando a gente vai pensando nessa eu não conheço exatamente o conceito do Gilberman que o Reginaldo trouxe discutiu pra gente hoje experiência interior mas eu fico pensando nessa interioridade do convento que é quase sempre falada ou comentada quando se fala tanto de Joana Angélica quanto do quadro quando se pensa em que ela eu estou um pouco confuso mas vou dizer assim existe a Marte cristã existe a Marte cívica e quando você vai ouvir as freiras por exemplo de hoje em dia de Salvador falando as freiras dessa ordem as concepcionistas elas enfatizam muito mais a questão dela ter sido uma Marte para proteger aquele recinto sagrado é uma ordem muito fechada de freiras que não saem etc e tal então para elas a atitude da freira a atitude da badessa tem muito mais a ver com a proteção desse recinto com esse interior que é sagrado e o Norberto fala dessa turba que se detém no postigo porque ele fala de uma unção que deteve ali os soldados na porta o postigo tem uma área de pátio que dá acesso ao convento propriamente hoje em dia o convento não funciona mais no mesmo local que ali Salvador já é uma região ali ficou uma região muito de comércio muito intensa e as freiras elas dizem né agumenta preferem se deslocar para viver a contemplação de forma mais mais fácil do que ali em pleno centro de Salvador mas o convento tinha essa característica e para elas e para certa imaginário cristão católico cristão o importante é que ela protegeu na verdade não na protegeu protegeu mas assim os soldados pelo que consta entraram no convento procurando soldados no final das contas a morte dela não impediu de fato que eles entrassem por outro lado tem toda essa dimensão muito mais ligada a um patriotismo a uma ideia de uma mulher que deu a vida para que a causa da independência pudesse prosperar na Bahia né isso o meu apresentação é até mais focada nas imagens da Maria Quitéria de Jesus que é outra figura da heroína na independência da Bahia em alguns relatos biográficos né em geral muito ficcionalizados sobre a Maria Quitéria quase todos os autores mencionam o exemplo de Joana Angélica como exemplo que moveu Maria Quitéria para ser combatente da guerra né alguns meses depois ela teria se voluntariado como nas milícias ali que se formaram no recôncavo para as pessoas portuguesas então o caso de Joana Angélica o exemplo dela vai servir muito a esse a esse propósito né mais nas narrativas nos relatos posteriores do que talvez propriamente naquele contexto ainda que eu imagino não existia uma imprensa muito pungente né na década de 1920 na Bahia mas imagino que a morte dela deve ter causado alguma comoção de fato mas ganhou foi ganhando esses outros sentidos né muito a partir tanto do livro do Norberto quanto do quadro do Firmino mas eu acho que eu nem respondi na verdade tentei esboçar alguma coisa mas acho que é por aí muito obrigado Edgar assim vou te colocar assim realmente assim a questão das roupas tem que ser observada com muito cuidado eu andei ali pesquisando assim os uniformes da época né o que há de contradição realmente ali é o fato de que ele não ele usa uma roupa que é parecida com o uniforme de soldados né mas aquilo não seria o uniforme dele porque ele era um alférez então aquela imagem forjada lá em 1921 nos estudos dos uniformes que é feito em São Paulo aquele projeto todo da da comemoração da comemoração da independência e depois a pintura que é feita em 1940 consolida aquele tipo de imagem aquele uniforme com calça amarela e assim por diante então na verdade ali eu não saberia te dizer realmente se há uma digamos assim um uso de um uniforme inadequado porque ele não era realmente das forças do Rio de Janeiro naquela época ele vinha de Minas ele era um alférez eu não sei exatamente qual eram as relações que havia entre as ordens militares se havia autonomia entre elas porque são muitas coisas a serem descobertas ali mas assim eu estou partindo realmente assim o uso do Machado de Assis não foi por acaso entende? eu estou partindo de uma desconfiança absoluta e de uma incerteza também tudo pode mudar com ponto de vista então eu estou olhando para essas coisas todas e evidentemente como não há como eu falei assim como não há uma documentação e também não há um projeto para essa questão cultural no Rio Grande do Sul nesse momento a gente tem isso principalmente através de estudiosos posteriores como o Boeira por exemplo que vai falar de positivismo difuso ou seja um positivismo que se misturava com o evolucionismo e permeia todas as áreas do conhecimento todas as áreas envolvidas no processo então é muito difícil de detectar eu fiquei mais atento realmente à construção da imagem e evidentemente é uma especulação eu estou aqui lançando uma hipótese que pode ser contestada e até eu tenho um dado curioso eu quando vi a tela a primeira vez eu não tinha essa digamos esse conhecimento maior da questão do Rio Grande do Sul eu não sou um gaúcho estou no Rio Grande do Sul então eu sou um gaúcho por adoção e há muitos anos atrás quando eu vi a tela e eu estava acompanhado de alunos e uma aluna que me olhou e disse assim mas ele está com lenço dos pica-paus entende? que para mim não fazia a menor diferença então entra um fator realmente muito local aí na interpretação da tela evidentemente que tem muito especulação nessa conversa toda mas os uniformes estão na pauta aqui para serem observados com atenção Obrigado Natan Obrigado Paula Obrigado Edgar também pelas perguntas Bom, voltando aqui para o YouTube o Renato ele ele segue um pouco na reflexão ele coloca pensando na tela do Tiradentes de Armin Cunho até a noção de qualidade qualidade entre aspas a noção de qualidade estética muda com o tempo ele coloca isso é uma observação se vocês quiserem também comentar mas a Fernanda Pita que está ajudando a gente aqui também nos bastidores dessa mesa coloca uma questão para o Natan e ela ela coloca assim se você pode falar um pouco mais da relação do Fimino Monteiro com a pintura de história do seu tempo ou seja falar um pouco mais sobre modelos e referências e contrastes só apontar que a professora Ana Cavalcante também que foi inclusive citada aqui ela chegou no meio da sessão mas disse que vai que se interessa muito pelo tema e que depois vai ver as gravações então Natan você pode responder essa pergunta da comentar essa pergunta da Fernanda sim posso obrigado Fernanda pelo comentário eu acho que aqui respondendo para a professora Ana Cavalcante assistindo eu me sinto até intimidado porque ela de fato tem se debruçado muito sobre a trajetória do Firmino eu tentei trazer um pouco muito em função dessa tela eu cheguei no Firmino por causa dessa tela enfim procurando representação da Joana Angélica cheguei nela um caminho um pouco tortuoso mas o Firmino apareceu para mim muito em função disso e foi durante a pandemia que eu comecei essa pesquisa no início desse ano em janeiro e não pude me deter na verdade não foi ainda o objetivo exatamente da pesquisa procurar os modelos por exemplo modelos europeus que o Firmino certamente consultou porque ele pintou pintou em Paris essa tela como as outras telas históricas que eu ainda não encontrei também registros aí eu não sei se a professora Ana Cavalcante tem mais informações sobre aquelas outras quatro pinturas que ele trouxe em 87 mas eu diria Fernanda e aí tentando deslocar um pouco talvez a pergunta uma coisa que eu aprendi também a partir da professora Ana Cavalcante o Firmino ele começa a desenvolver quase que um gênero novo um gênero bastante original ele como os críticos falavam como eu abordei ele não era exatamente um pintor reconhecido como um bom pintor de história ou um bom pintor de figura humana ele era um bom paisagista mesmo na tela a fundação do Rio de Janeiro é muito elogiado o uso que ele faz da paisagem e aí sendo um tema a fundação do Rio de Janeiro é quase um prato cheio de fato para o Firmino poder demonstrar ali a sua virtuosidade na representação da paisagem mas aí ele começa a inovar no sentido de pensar temas históricos mas que não são ligados necessariamente a grandes narrativas e aí por isso eu trouxe eu trouxe poucos trabalhos dele mas trouxe o Vidigal que se eu não me engano é de 85 84 e que foi muito bem recebido por isso por ser um tema ali cotidiano mas remontar a um período já passado a gente está falando do fim do século e o Firmino interessado num tema que talvez passasse no início do século XIX ou fim do XVIII representando o funcionário público tinha toda essa questão que os críticos comentam agora eu não lembro se o Zagaduco ou o Félix Ferreira sobre a capacidade do Firmino de representar os uniformes antigos as roupas antigas eu acho interessante que na exposição que ele planejou em Paris ele pretendia exibir também objetos de usos e costumes segundo a Gazeta de Notícias junto dos quadros então eu acho que o Firmino tem uma relação com a história que é interessante mesmo pelos temas que ele decide pintar em 86 lá em Paris temas da história europeia da grande história europeia de uma certa grande história europeia ou mesmo de temas mais laicos como Galileu e o Bartolomeu de Gusmão então eu acho que em relação a talvez a pintura de história produzida no Brasil ele tinha essa essa verba essa verba um pouco curiosa mesmo de explorar tanto assuntos um pouco mais originais quanto mesmo de trabalhar num certo misto de um gênero entre a pintura de costumes né e a pintura de história então eu acho que é uma coisa realmente para explorar um pouco melhor essa relação que o Firmino tem com a disciplina histórica com o relato histórico mas fica claro que ele tem um comprometimento um comprometimento um pouco também pautado por esses outros aspectos né acho que é isso Obrigado Nathan é interessante você falou assim fiquei pensando na ideia de uma pintura histórica de gênero né que é muito forte assim na França eu imagino que já na primeira metade do século XIX e que eu não sei exatamente agora fiquei pensando se a gente tem alguma coisa que a gente tem disso no Brasil ali ainda no Império né enfim é uma coisa provavelmente a Fernanda ou mesmo a Ana sabem melhor mas é uma inflexão da pintura de história que vai acabar na verdade produzindo um gênero híbrido né bom a gente está se encaminhando para o final mas eu acho que a gente pode estender um pouquinho porque assim o Paulo fez uma pergunta para o Edgar é um pedido né se ele pode comentar sobre a questão da materialidade das duas das duas obras das duas manifestações das duas obras que ele comentou a invisibilidade final do monumento lá do contra o fascismo né do contra o nazismo e a imaterialidade dos vídeos que eu achei interessante porque eu também fiquei com um pouco essa questão assim no sentido de quando você traz a ideia de antimonumento e assim acho que eu não peguei né mas você poderia falar um pouquinho mais como é que você está relacionando essa ideia de antimonumento com a obra que está ali no instagram de certa forma né é formalmente muito estruturada e conservada de certa maneira né você poderia falar um pouquinho sobre isso obrigado Paulo e Arthur bom vamos ver como eu consigo responder um pouquinho né eu entendo que a ideia da imaterialidade por exemplo né usando o termo que vocês empregaram para as lives para os vídeos passa um pouco pelo fato de que o que a gente vê no final hoje são muito essas imagens né da dupla que faz as lives a gente não assiste as lives então nesse sentido para mim a semelhança um pouco com o memorial tem a ver com esse no memorial um desaparecimento e nas lives essa espécie não de empilhamento né mas essa essa coluna digamos assim em função da maneira como a gente faz esse movimento na página é uma outra referência é uma outra é um outro uso digamos assim em termos de porque no começo a ideia assim em que medida essa essa expectativa né de que o Quase Oração é obra de arte né é uma ação Quase Oração eu tenho esse aspecto um pouco ritualístico essa associação mas em que medida a gente pode dizer é obra de arte a ideia do antimonumento eu começo a explorar um pouquinho o Arthur mais recente em função de que ele é contraria um pouco né é uma comemoração pelos mortos vamos dizer assim né quer dizer não tem esse sentido daquilo que também aparece né não tem sentido daquilo que pode ser algo que a gente vê e aí a relação é uma relação muito mais positiva né enfim eu tô me perdendo mas eu vou aproveitar a pergunta de você só pra fechar dizer uma coisa sem responder talvez adequadamente mas pra também não me estender muito é interessante a experiência de ver de novo a Quase Oração né quando eu digo ver de novo é porque parece que a gente tá num tempo diferente daquele que foi o tempo a gente parece que tá diferente não a gente tá num tempo diferente daquele que foi a realização da ação hoje a gente vive uma expectativa de mudança né já tá vivendo a flexibilização então de certa forma a ação vai vai se modificando ela permanece no Instagram mas aquilo que anteriormente talvez fizesse com que ela ainda tivesse numa temporalidade que é o que deu origem a ela a forma de reagir a essa situação né de não aceitar essas mortes injustificadas por responsabilidade do governo enfim dessas ações que o governo adotou na época e continua adotando hoje quando a gente olha pra isso parece que a gente olha já pro passado né e ela daí ganha um outro tipo de ou de materialidade ou de configuração porque agora ela é de fato o que nos provoca vamos dizer assim né pra não esquecer eu quando eu eu puxei o Adorno o Adorno fala em sofrimento mas ele fala também que a arte né quando ele admite um pouco quando ele lida com essa ideia assim já a partir do texto sobre engajamento e depois na teoria estética ele vai falar com a ideia ele vai falar do termo culpabilidade né pra de alguma maneira também justificar essa presença da poesia depois de Auschwitz né e eu acho que é um pouco esses aspectos que estão no Adorno que também como diz o Márcio Seligman Silva também estão na base da definição do que é o antimonumento né uma espécie de negatividade da própria ideia de monumento né uma ideia de que o monumento ele se contrapõe aquilo que pode ser pela desaparição o real né a ideia do Adorno é que o conceito ele não consegue representar o real ou a verdade e aí ele vai fazer portanto a filosofia na dialética negativa através de uma espécie de estética assim como quando ele faz estética ele faz filosofia ele inverte tudo assim né então não sei eu só desculpem assim um pouco também tudo está meio cedo assim mas eu acho que o a materialidade ou a imaterialidade da ação ela está se modificando em função do que está ocorrendo como mudança né dessa realidade que a gente está vivendo ainda a pandêmica mas olhando para ela parece que a experiência a relação com ela já se modificou e eu acho que isso adensou né a experiência com a ação adensou no sentido de que dá para ela um pouco mais de carga e de potência enquanto experiência experiência estética eu diria então é isso obrigado Arthur e Paulo pela pergunta mas eu fico com essa resposta meio desmaterializada deixa eu fazer um comentário Edgar permite Arthur eu acho que já foi muito interessante eu estava ouvindo falar e falando do Adorno e eu estava lendo esses dias um livro do Paul Celan exatamente do poeta que faz no final da sua vida lança um último livro que é exatamente uma tentativa de voltar à poesia depois de um período de profundo sofrimento por causa das questões então é muito difícil a gente entender exatamente como é que é como se dá essas passagens e é muito contundente também a fala do Adorno e depois a sua mudança de posição que o próprio Paul Celan vai colocar e acho que isso é uma situação que a gente está vivendo muito fortemente agora como falar disso tudo que ainda dói tanto então acho que são questões muito importantes Obrigado Edgar Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final tem alguns comentários no YouTube que apareceram depois sobretudo ali com relação ao Firmino Monteiro não sei se o Matan está conseguindo acompanhar mas enfim a Fernanda fazendo algumas indicações lembrando da professora Maraliz e também desenvolvendo um pouco essa ideia da pintura histórica de gênero de gênero histórico mas a gente já estourou um pouquinho aqui o tempo então eu vou encerrar reiterando assim um agradecimento para todos os comunicadores o Edgar o Reginaldo o Natan e o Paulo certo também agradecendo de novo ao Kleber que cuidou aqui da administração da nossa mesa e enfim daqui a uma hora às 17 horas a gente tem mais uma uma mesa da nossa sessão certo então a gente vai parar aqui mas daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar via YouTube ou aqui no caso dos coordenadores aqui mesmo no ambiente do StreamYard enfim muito obrigado obrigado a todos aqui na mesa também obrigado a todas e a todos que assistiram acompanharam a gente lá no YouTube um abraço e a gente vai se falando abraço obrigado abraço obrigado tchau tchau muito obrigado tchau 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 tchau